Do limão, uma limonada. É assim que a carreira profissional de Edmilson Canuto é definida. Há 15 anos atrás, após um acidente, ele precisou fazer um tratamento com uma psicanalista. E após uma sessão, ele decidiu que também queria ajudar outras pessoas através da hipnoterapia por constelação sistêmica. Eu estava tão à vontade, tão disposto a mudar, que eu entrei numa regressão. E muito bem dirigido pelo profissional, pelo professor que estava lá, eu descobri, para minha surpresa, eu descobri a razão das minhas dificuldades financeiras. E, mais uma vez, eu eliminei mais excesso mental e até físico na minha vida. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Eu quero trabalhar vivendo o bem e compartilhando tudo isso. Eu vou estudar para ajudar as pessoas. A hipnoterapia é utilizada como auxílio para o tratamento de transtornos mentais e físicos, assim como para combater hábitos e sentimentos. A entrar numa terapia dessa com a hipnose, você vai se permitir a se conhecer. E o autoconhecimento é fundamental para a gente. Quando você se conhece, você enfrenta os seus medos, as suas crenças negativas, muda hábitos negativos, isso tudo acontece com o processo inicial da hipnose. Você vai permitir você fazer um mergulho em tudo aquilo que te faz mal. E quando você reconhece aquilo, o medo acaba. Então fica fácil você viver a sua vida. A proximidade com o paciente é feita através do acolhimento. A partir disso, começa o estado hipnótico, que acontece durante as sessões. E faz com que a pessoa consiga quebrar padrões limitadores, mudar crenças e, consequentemente, modificar o comportamento. Então a gente oferece, desde a hipnose, toda a base da hipnose, lei da clássica, ericksoniana e clínica. A gente tem outras formações de coach, master em PNL, constelação sistêmica familiar, facilitador de barras de axis, dentre outras, e a psicanálise, que eu também tenho a formação e sou doutor em psicanálise. Então toda essa formação nos permite acolher qualquer paciente que venha cá. Então esse acolhimento é o diferencial. E saber conhecer essas ferramentas facilita muito, porque o ser humano, ele é individual. Não tem como eu usar um protocolo para você e o mesmo para outra pessoa. Cada um tem um modo de receber isso. A gente sabe o caminho, mas a gente tem que procurar o equilíbrio da pessoa que está aqui, do paciente, do cliente. Então esse é o diferencial, essa acolhida, essa percepção que a gente tem de dar aquilo que o paciente ou o cliente está disposto a receber. Tchau. 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 Tchau.